Fala galerinha, beleza? Galera, muita gente aí iniciando no CSGO e muita gente não sabe fazer smoke Quem entrar no bomb site não sabe como executar uma smoke Então eu vou estar ensinando pra vocês aqui, smokers no bomb site A de Mirage Já encha de like se você gosta desse estilo de vídeo E se você quer que o TJ traga mais smokes no bomb site B, no meio de Mirage ou qualquer outro mapa Deixa aí na descrição, belezinha? Vambora comigo pro vídeo Para essa smoke, suba o primeiro degrau Centralize a mira nessa madeira Eleve a mira e centralize neste retângulo formado pela parede e a madeira E execute com o botão esquerdo Para esta execução, você vai posicionar sua mira na terceira pilastra Girar Ponto de referência, essa bolinha preta Um pouquinho pra direita, você vai subir o mouse até a metade daquela verruginha E soltar com o botão esquerdo Do mesmo local da smoke anterior Posicionará a mira do mouse na segunda linha do tijolo Elevar o mouse até a berruginha Elevar o mouse até a berruginha novamente E soltar com o botão esquerdo E soltar com o botão esquerdo Para a smoke CT Suba na muretinha Centralize a mira no gradil Eleve o mouse até o ponto de referência Que é a madeira A pontinha da madeira Pula e solta Pula e soltar com o botão esquerdo